Prosseguindo na Apologética Cristã, estamos na lição 4, falando sobre a divindade de Jesus Cristo, e vamos falar agora do item 8.1 do material didático que diz quatro exemplos de homens que adoraram a Jesus Cristo, ou seja, reconheceram que ele era Deus, era digno de ser adorado. Nós temos o exemplo do leproso, está lá em Mateus capítulo 8, se você quiser abrir aí na sua Bíblia em especial, versículo 2, o leproso já adora Jesus Cristo no versículo 2, quando diz, se quiseres podes tornar-me lindo. Então diz que ele veio, adorou e disse, Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. O segundo exemplo, os próprios apóstolos, em Mateus capítulo 14, versículo 33, que diz, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, esses versículos são para esclarecer, porque nós sabemos que tem pessoas que dizem que os apóstolos, eles não olhavam para Jesus Cristo como sendo Deus. Nós estamos vendo que sim. O próprio Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Então, claramente, os apóstolos também acreditavam. Eu falo isso porque, nesses debates históricos entre judeus e cristãos, no início, na igreja primitiva, no primeiro e segundo século, os judeus diziam que o apóstolo Paulo é que havia inventado essa doutrina de Jesus Cristo ser Deus, que os apóstolos não acreditavam a ser, mas não é verdade. Bom, também a história do cego de nascença, em João capítulo 9, versículos 36 a 38, ele diz que ele adorou também, quando ele encontrou Jesus Cristo depois de ter sido curado, e Jesus Cristo se declara para ele, e diz que esse que estava falando com ele era o Senhor, que era o Messias. E ele disse, eu creio o Senhor, e o adorou. E em quarto lugar, eu coloquei aí exatamente Tomé. Se você puder, abre aí a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 28. Apesar de Tomé ter ficado como uma referência negativa, sempre falando daquele que, descrevendo Tomé como aquele que precisa ver para crer, ou seja, praticamente o homem que tem uma fé natural. A fé baseada no que eu vejo é uma fé natural. E o juiz, quando vai determinar uma sentença, ele diz lá, dou fé. Agora, a fé, no sentido espiritual, é outra, né? É aquela que consegue ver o invisível. Bom, então em João capítulo 20, 28, diz, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Apesar, então, como eu disse, apesar dele ser lembrado como aquele que só cresce e vê, mas ele também deve ser lembrado como alguém que fez uma declaração bem direta, chamando Jesus Cristo de Deus. Então, não deveria ninguém afirmar que os apóstolos não viam Jesus Cristo como Deus, e Jesus Cristo também não teria se apresentado como Deus. Quando Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um, ele está, sim, defendendo que ele é o Deus eterno. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está defendendo que ele é o Deus eterno. E João inicia o seu evangelho descrevendo a eternidade de Jesus, tanto que se você procurar nos livros teológicos, quando eles vão falar de genealogia, eles dizem que Mateus apresentou uma genealogia, que seria a genealogia de José, Lucas apresentou uma segunda genealogia, que seria a genealogia de Maria, e João apresentou uma genealogia, que seria a genealogia celestial de Jesus. Por quê? Porque diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, enquanto Mateus e Lucas tratam dos pais e todos os ascendentes de Jesus, no caso João, ele trata da ascendência, vamos dizer, eterna. Então, por isso no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas essas são defesas, claro, que eles acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Então, Tomé também, ele deve ficar marcado, né, por aquele que fez essa declaração excepcional. Bom, o 8.2 no material didático, falando do apóstolo Pedro, ele testificou a divindade de Jesus Cristo. Então, foi outro dos doze apóstolos que testificou. em Atos 3.15, quando ele está ali declarando aos judeus, infelizmente, o que eles fizeram? Ele diz, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O que significa príncipe da vida? O termo príncipe significa primeiro, né, principal. Então, como o príncipe da vida, ele é o criador da vida. Então, ele está descrevendo Jesus Cristo como Deus. E também, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Salvador e Deus. Então, o apóstolo aqui claramente defendeu que Jesus Cristo é Deus. 8.3, Estevão testificou a divindade de Jesus Cristo. Ele pediu que Jesus Cristo recebesse o seu Espírito, em Atos 7.59. Vocês conhecem a história, quando ele estava sendo apedrejado, e ali perto de morrer, então, ele também tem a visão de Jesus Cristo, à direita do Pai, e ele diz claramente, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, em Atos 7.59. Então, quando ele usa essa expressão, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, ele está descrevendo Jesus Cristo como a autoridade divina para receber as almas dos homens. Número 8.4, Paulo testificou a divindade de Jesus Cristo. Veja essa expressão que ele usou em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo usa a expressão, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz, Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, então, tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo. Então, ele é o Deus eterno. E como João disse também, que todas as coisas foram feitas por ele. Tito, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo o chama de grande Deus. Seria algo até redundante, né? Mas, em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz, Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há dúvida também na doutrina do apóstolo Paulo que eles queriam, sim, eles criam Jesus Cristo como Deus. Nós sabemos que, hoje, os judeus, eles continuam não crendo em Jesus Cristo como Messias. Um dos empecilhos históricos é reconhecer que ele é Deus, acreditar que ele é Deus, mas nós sabemos que, em algum momento, durante a grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, em algum momento, durante a grande tribulação, os judeus começarão a crer que Jesus Cristo é o Messias. E, claro, essa é uma das questões que eles terão que entender, olhando principalmente pelos textos do Antigo Testamento, que descrevem que Iavé virá, que ele estará no templo abençoando o povo. Então, a profecia falava de Deus tomando a forma humana. Em Romanos, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo chamou-o de Deus bendito. Veja, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo, como o maior doutrinador do Novo Testamento, ele deixa claro que ele interpretava assim Jesus Cristo como sendo Deus eterno. E Jesus Cristo, nas suas falas, nós veremos, ele também utiliza claramente termos que descreviam a sua divindade. Alguns questionam por que que essa questão de Deus tomar a forma humana não ficou bem clara no Antigo Testamento? Olha, a questão de ficar bem claro depende do intérprete. Porque se havia uma profecia de um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha, e se você pensar na simbologia de uma substituição, que esse era o plano divino, uma simbologia de substituição, você logo tinha que pensar, olha, não existe nenhum sacrifício que seja imaculado aqui nesse mundo. Porque desde o Éden ficou bem claro pelas escrituras que os judeus tinham nas mãos, que o pecado havia atingido tudo. Tanto animais, quanto plantas, quanto homens. O pecado havia atingido tudo. Então, não havia nenhum ser que poderia ser imaculado. Então, o cordeiro que Deus ordenou, o cordeiro como Deus ordenou, aqui na Terra não havia. Eu considero isso simples. Isso eu ouvia sendo pregado desde criança nas Assembleias de Deus. Isso para mim é simples, o cordeiro imaculado. Não existia nenhum ser que fosse imaculado nesse mundo, porque o pecado contaminou tudo. Homens, plantas e animais. Tudo foi contaminado. Então, eu logo entendo que o cordeiro imaculado tem que vir do céu, tem que ser Deus. O próprio Deus tomar a forma humana de maneira imaculada. Bom, então, Jesus Cristo, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto está lá em João, 8,58. Então, e os judeus ali, eles já começam a discordar de Jesus Cristo, porque eles viram que ele estava se fazendo semelhante a Deus, com essa expressão. Ok? Porque, primeiro, o que ele está se dizendo, vamos dizer, Abraão tinha vivido dois mil anos antes deles, antes de Jesus. Jesus está se dizendo que ele não é um homem comum que nasceu neste mundo. E Jesus Cristo também, ele deixa claro nas suas argumentações, que nós veremos, ele descreve também a sua divindade. Ok? E quando ele diz, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chamou de Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelos de teus pés. E Jesus Cristo pergunta, se Davi lhe chamou o Senhor, como pode logo ser seu filho? É claro que Jesus estava dizendo que ele tem uma parte divina que Davi chamava de Senhor, mas ele também tem uma parte humana. A parte humana é descendente de Davi, está na profecia. Ok? Bom, então em João 8, 58, Jesus Cristo disse-lhe, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Outra expressão, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus usou essa expressão na sua oração, em João, capítulo 17, versículo 5. Então ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E combinando com o que o Evangelho de João diz, que todas as coisas foram feitas por ele, ok? Ou seja, antes de existir qualquer coisa, existia o Deus eterno. E Jesus Cristo, então, se coloca, vamos dizer, como Deus eterno, ele diz com o Pai, aquela glória que eu tinha contigo desde a eternidade, antes que o mundo existisse. Porque quando o mundo passa a existir, passa a existir pelas palavras dele. Por isso, ele é também um logos, que se traduz por palavra. Ok? Outra expressão que Jesus Cristo usa, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu comentei sobre essa expressão numa outra parte da aula com vocês, porque alguns confundem esse texto dizendo que ninguém vai a Deus ou ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Está certo que ele é o único caminho, ok? Mas, reproduzir essa palavra de Jesus, ele não disse que ninguém vai ao Pai. veja, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, ele diz ninguém vem, então ele é também o Deus eterno. E ele, outra expressão usada por Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. em João capítulo 10, versículo 30, o evangelho de João é o evangelho que traz diálogos, umas falas de Jesus bem reservadas que não está em outros evangelhos. E essa expressão que ele usou também é única, eu e o Pai somos um. Outra expressão que Jesus usou lá em João 8, 56, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Veja, João 8, 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Ou seja, o que significa ele ver o meu dia? Significa ele ver o que eu criei. Então, ele viu tudo o que eu criei e se alegrou. esse versículo, bem claro, Jesus Cristo está se apresentando como Deus. Então, como eu falei, tem alguns judeus que eu vejo discursos até hoje, eles dizendo que Jesus Cristo sempre se apresentou como um homem normal, que o problema foi o apóstolo Paulo que surgiu com essa interpretação de que ele seria Deus. Isso não é verdade. A divindade de Jesus Cristo é declarada nesse ponto. E como eu disse, era necessário um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado. Na Terra não existe nenhum sacrifício que possa ser representado nesse cordeiro imaculado. Os anjos não teriam como eles tomarem um corpo humano. eles não têm como fazer isso. Então, a interpretação natural que eu tenho do cordeiro imaculado é Jesus Cristo. Ou seja, é o Deus eterno que vem, toma a forma de um cordeiro imaculado e vai até a morte. E morte de cruz. Essa é uma interpretação que eu considero simples, mas alguns dizem que você não consegue ver no Antigo Testamento essa doutrina de Deus tomando a forma de homem. Eu consigo ver porque, como eu disse também, Ageu, ele usa o termo Yavé vindo à Terra e abençoando aquele templo. Ok? E usa o título virá como desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Até os rabinos concordam, o Messias. Então, se o Messias, o desejado das nações vindo, é Yavé pisando aqui, então, claro, você está tratando de Deus vindo para salvar a humanidade. O próprio Deus é o cordeiro imaculado. o céu. O céu é o o céu e o